Eu sempre tentei ir sozinha no hospital, de lá que eu ligava. Vamos lá, vamos pro Rio de Freitas, que a gente lá vai receber todo o amparo que você precisa. E eu sempre negando, sempre negando. Todo mundo que tava ao meu lado, tava com uma intenção de me atacar, de me matar. Vinha o tremor, o tremor já era incontrolável. E começou de uns 20 anos pra cá. Eu tô sendo uma pessoa inútil, não produzo nada. O meu marido já está saturado. Eu estou saturada de mim mesma. Como a minha irmã, ela sempre vem batendo na mesma teca. Meu irmão para de sofrer, vamos onde tem ajuda. A minha religião, que é a católica. Não porque eu sou católica, que eu não venho no Santo Espírito. Eu recomendo a todos, que se não fosse esta casa, e esse socorro que eu sempre recebi desta casa, eu já estaria partida pra outras dimensões há muito tempo. Isso é real, é o que tá acontecendo com as famílias, digo isso de coração, que venham todos. Procurem, que aqui vocês vão achar, sim, a paz pra todo mundo. Procurem.